Você diz que está aí sozinho Mas Deus diz que eu estou contigo Você diz que não tem jeito, não Mas Deus diz que tudo é possível Você diz que não posso Você diz que não aguento Diz que meus sonhos estão perdidos O que passou não volta mais Mas Deus está dizendo Eu ainda realizo os sonhos Volte a sonhar Volte a sonhar Deus ainda realiza as mãos Você diz que não posso Você diz que não aguento Diz que meus sonhos estão perdidos O que passou não volta mais Mas Deus está dizendo Eu ainda realizo os sonhos Volte a sonhar Se Deus ainda realiza as mãos Se Deus ainda realiza as mãos Tudo errado pra você Se está no leito de hospital Ou no chão de uma beusão Há tempo de chorar Há tempo de chorar Deus é Senhor do tempo Ele ainda realiza os sonhos Volte a sonhar Se por um bem Na dor de fecho parar Volte a sonhar Eu sei que mesmo essa adversidade Isso é difícil sonhar Mas o pai Mas o pai Fala pra você Volte a sonhar Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos